Porque é uma catira de pandeiro, então eu queria apresentar pela ordem Januário, Joaquim, Francisco, Juliana, Pedrina, que é dançadeira de Sussa, Nego Jura, Patrício, Belarmino, Diolino. E eu queria que Belarmino falasse um pouco desse trabalho de composição e queria aproveitar, se o show ainda não começou, que o Braguinha Barroso também aparecesse por aqui. O nosso trabalho de catira é um trabalho, como disse o Genésio, é um trabalho bastante tradicional, que vem de longas datas, que eu não sei precisar de quando, mas é um trabalho que vem da manifestação dos escravos que não tinham como se manifestarem perante os seus senhores, porque eles captavam todas as suas intenções, então eles dançavam a catira, inventavam rimas, versos, trovas, e ali naquela dança eles se comunicavam. Assim foi passando, foi ampliando, foi divulgando, foi passando de pai para filho essa tradição e nós herdamos, na atividade, nós herdamos essa vocação para essa catira tradicional, onde nós podemos manifestar sentimentos, denunciar coisas que a gente discorda, é, onde nós podemos elogiar e assim sucessivamente. Então, nesse trabalho nosso, a gente tem o, a satisfação por um lado e a insatisfação por outra, de dizer que a gente, o ponto forte de nosso trabalho, o carro-chefe, a música carro-chefe de nosso trabalho, é, denúncia ecológica e diga não à violência, são duas situações que preocupam hoje o Brasil e por que não dizer o Brasil? E por que não dizer o mundo? Então, é, como a gente deixa transparecer aquilo que está dentro da gente, a gente está trabalhando esse contexto. São músicas de autoria próprias que a gente fala dessas coisas. Ah, eu queria aproveitar também de, de, pra fortalecer isso, e pedir que o, o Nego Jura, que é um exímio dançador de sursa e vai apresentar uns números bastantes especiais hoje nessa apresentação, juntamente com a Juliana e a Pedrinha, falasse um pouco da nossa sursa, da jiquitaia, desse estrejeto, dessa, da importância da sursa dentro desse movimento das polígulas. É, a nossa sursa, é, como acabou de falar o nosso amigo Genésio e o nosso amigo Belarmino, que já é um resgate da raça negra, né, daquela época que era das maiores importâncias naquela nossa região e que deixou a história para que a gente crescesse junto com a história de natividade. E é onde que a gente se adquiriu a sursa, que é uma dança, que é uma dança descendente de africana, né, e a gente deu continuidade a essa história, né, e a gente está sempre lutando para que não deixe cair as nossas tradições, né. Somos parceiros novos dessa geração, como nós temos outros parceiros que são dançadores de sursa, que realmente são dançadores de sursa, nós somos uns imitadores, né, mas a gente está querendo que cresça e a gente vai dar continuidade do que a gente possa fazer a respeito da sursa. E vocês vão ver hoje a Jiquitai, por exemplo, é uma história do que eram os negros na época na lavoura e que eles trabalhavam naquela maior aforia, na taca e tudo quanto é coisa, e a Jiquitai era uma formiga muito nervosa, ela mordia as pessoas e eles não tinham tempo nem de tirar a formiga, porque se eles deixassem de cuidar da obrigação do serviço, os patrões iam bater neles, então eles tinham que passar por aquilo, né. Então foi criada a dança da Jiquitai pelos próprios negros que eram daquela época. Então vocês vão ver a apresentação, a gente vai imitar um pouco do que é a Jiquitai para vocês hoje. Isso aí, muito obrigado. E viva os catireiros na atividade! Viva! Bem, dentro de alguns minutos tem Braguinha Barroso, pode continuar esperando que a gente tenha um pouco no seu show. Olha, na atividade, assim como outras cidades do Tocantins, no seu ciclo de um mino ocorrem muitas folias que saem girando pelos sertões, pelas fazendas, pelos povoados, cantando ao Divino Espírito Santo, a São Sebastião, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Carmo. E o ponto onde culmina isso com grande manifestação de participação de muitos romeiros é na festa do Nosso Senhor do Bonfim, que ocorre no mês de agosto. Mas eu gostaria que o Belarino, que é um grande folião, que está sempre girando, inclusive agora eles estavam girando, tinha três folias na atividade, e eu queria que ele falasse um pouco o ciclo que ocorre essas folias e como que isso ocorre, e o período que isso ocorre, como é a saída e como é a chegada. As folias, elas começam no domingo de Páscoa. Por quê? Porque ao domingo de Páscoa, é o dia em que é a ressurreição de Cristo. Então, na medida que Cristo ressuscitou, a missão de nós, foliões, é sair com a bandeira do Divino Espírito Santo, de casa em casa, percorrendo sertão, cidade, e cantando para o povo, dizendo, Jesus Cristo ressuscitou. Que o Divino Espírito Santo está andando, confirmando cada um dos senhores e da senhora na fé. Tenha fé que Jesus Cristo está ressuscitado. Então, durante 40 dias, nós percorremos o sertão com essa missão, e aí, então, decorrem as rodas, catira, que nós cantamos. Com 40 dias, as folias retornam à matriz, onde as três encontram, tem os cantos de encontro, canto de cruzeiro, canto de igreja, e daí, dez dias, o ponto alto da festa, que é a missa solene do Divino Espírito Santo. Então, a nossa missão, como folião, é essa missão evangelizadora. E como se mantém essa tradição, assim, vem passando de geração em geração em geração? É muita fé, né? É muita fé, muito empenho dos imperadores, e, acima de tudo, o povo nativitano, como disse o Jura, mantém viva as suas raízes tradicionais para não deixar morrer a sua cultura, a sua fé, as suas tradições, que são raiz que vem passando de pai para filho, de geração em geração, até nós, e não queremos, com isso, deixar morrer em nós. Queremos, com isso, conscientizar a juventude para que eles possam dar continuidade a essa nossa tradição. E hoje vocês vão dançar aí a sussa e a catira? Nós vamos dançar a sussa, a catira, rodas, que são aqueles, nos momentos de intervalo, de evangelização, durante o giro, e nós fazemos aquele momento de recriação para alegrar o povo. Então, nós vamos alegrar vocês um pouco hoje também com essas nossas musicalidades. É importante ressaltar que os cantos de roda e as catiras e as sussas, elas fazem parte da folia como uma coisa complementar, como o Belarmino falou, como parte da recriação. Porque, na verdade, é o lado profano das folias que são o sagrado. Então, as folias, os cantos de folias são os cantos sagrados, e que, às vezes, a gente até queria trazer uma folia para poder cantar, mas parece que o sagrado não permitiu muito. Então, nem o instrumento adequado a gente não pôde conseguir. Então, é porque são coisas que têm que ter esse certo respeito, e essas pessoas aqui, eles mantêm essa tradição, e essa tradição de respeito com o sagrado. Então, aqui, eles vão cantar composições, todos, a maioria deles são compositores, improvisadores também. Então, as rodas, os catiras e as sussas são músicas que são tiradas tanto da parte, como ele falou, das denúncias, dos elogios, das brincadeiras e fatos curiosos que ocorrem durante esse percurso e fatos curiosos que ocorrem na cidade ou de pessoas que ouviram falar. Então, vão ser apresentadas essas catiras, essas rodas, e todas elas, eles vão dar uma pequena explicação, dizer de onde foi a inspiração para que haja uma melhor compreensão da plateia, né, da audiência. Então, antes de começar o show, o Leandro quer falar com o Leandro? E, completando a nossa história, eu quero convidar todos vocês que aqui são visitantes, que na atividade também é uma cidade histórica, tombada pelo patrimônio histórico, e está lá a disposição de vocês que queiram conhecer as belezas que nós temos para oferecer para vocês. Nós temos muitas ruínas, inclusive nós temos aqui na fotografia, essa camiseta é uma das ruínas que nós temos dentro da cidade, no centro da cidade, né, e nós temos outras ruínas aqui, a história de Natividade, quando era a primeira cidade de Natividade, que antigamente chamava São Luís. Então, essa cidade era habitada em cima da serra, né, foi criada pelos negros na época, os desbravadores do ouro, e com a continuidade mudou a cidade de cima da serra para onde é a Natividade hoje, que antigamente chamava São Luís, e hoje chama-se Natividade. E dizer para vocês que nós também temos piscinas naturais, e tem muitas outras coisas boas para oferecer para vocês como turistas, em Natividade. E chegando na Natividade, procura o Negro Jura, que a gente está lá para oferecer a vocês alguma coisa. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 É, Santa Figenia é uma santa que nós, nós temos essa irmandade há muitos anos, né, e tipo assim, é hereditária, nós estamos no lugar dos nossos antepassados que já foram, e aí eles contam assim que ela era uma negra e arrumaram um casamento pra ela com o príncipe e ela se recusou a se casar com ele. E aí a mataram, mas ninguém sabe qual é a história verdadeira disso. E aí no dia 25 nós festejamos na porta da Igreja Santa Efigênia e dia 26 nós festejamos Nossa Senhora do Carmo. E aí saímos por aí divulgando, né, que é muito importante divulgar a cultura da nossa cidade e, assim, pras outras pessoas também conhecerem, né, que é muito importante, assim, a gente pode guardar a cultura só pra gente, as outras pessoas também necessitam disso. É uma recordação, eu não sou, não sou verdadeiro, sou Deus, mas de acordo, a gente recebe as instruções dos mais velhos, isso é tradição dos índios e da África. Então os africanos representavam, então, lá na nossa cidade, aqui na Niquelândia, é deferência de brancos e pretos, até essas eram dos pretos. E hoje 90% são brancos. A promessa é uma divindade. É a mesma coisa nós, por exemplo, ter um padrinho, né, então, ô meu padrinho, eu tô precisando de uma camisa, uma coisa, então, promessa, nós fazemos uma promessa que nem os congos fazem pra Santa Efigênia, e a valisa, ou os congos fazem, ou a mãe, qualquer um que fazer, ô meu filho tá precisando de operar, tá aquela onda, aquela coisa, vem, não é coisa. E a vez de Deus, ela, é a recompensa que não precisa operar, melhor aquela enfermidade, que nem nós lá, tem muito, vem, muito isso. Antigamente não tinha medicina lá, nem um metro não tinha, hoje já tem dois espetáceos, três, mas naquela época não tinha. Ela tudo dá pra ver de progresso. Ela é Santa Efigênia, Nossa Senhora do Badia, que vai começar agora dia 15 de agosto, no Muquem. Então, o caos é isso, que eu sinto muito feliz. E eu estando nessa festa, porque foi onde eu arranjei a cura que eu tenho vida hoje. É o seguinte, eu tô com 82 anos, tô com 55 anos que danço. Tudo nessa camarada. Muito satisfeito de ter vindo aqui com essa imandade. Já vim uma vez, agora enterou duas vezes. Tô muito satisfeito, muito cheio de prazer e alegria com a turma daqui do São Jorge. Graças a Deus, né? Tô com felicidade, saúde, nada mais. Eu também, pelo menos. Tubertino José Torelli. Eu entrei em 59 e tô até hoje. Acho, participo da festa, acho bom, me dou bem com todos os companheiros. E tem vontade, enquanto eu viver, de participar da festa. Fizeram promessa pra mim. Tava doente. Santa Virgina abençoada que eu me orava, foi dançar três anos. Eu me orei, graças a Deus, Santa Virgina me abençoou. Eu me orei, fiquei positivo, né? Danciei três anos. Agora tu não quis que eu saísse. Tô com 55 anos que danço. Já faz isso, só um ano que eu fiz festa, lá na Niquelã ainda. Assim fez pra mim. Também foi volta que eu tava doente, fez volta. Três anos também. Eu lancei os três anos, quando foi e venceu, eu procurei o chefe. Se eu podia sair, vocês que aceitavam eu, eu falei, nossa, se você estiver achando bom, pode continuar. Mas aí eu achei bom, até hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. E aí 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 A pena raiva E aí E aí E aí E aí Pode pegar E aí E aí Tchau, tchau. 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 Dê o abraço dessa simples gente E os turistas que estão visitando Ajuda a preservar nosso meio ambiente A verdade é pura Pois a mentira sempre eu a puniei Tenho certeza que eu não sou perfeito Mas o refeito tenho para oferecer O professor se tornou meu amigo Lázarabá que ele gostava de dizer Aqui estou a aula para gente do mundo inteiro Mas é bem bom que consegue Segura aí meu filho Olha as padeiras aí Esquanto A formigada que dói 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 Aplausos Aplausos Depois Gelers Aplausos Aplausos A gente queria trazer as nossas saudações musicais. Meu nome é Genésio Tocantins e lá no Tocantins a gente tem uma musicalidade muito acentuada com os traços indígenas e o traço negro. E isso reflete muito na nossa musicalidade, na forma, no nosso comportamento musical, nos nossos ritmos. E hoje nós estamos aqui participando desse encontro de culturas, também de Cumbraguinha Barroso, dos catireiros de natividade, trazendo um pouco dessa musicalidade do interior do Brasil, onde a gente mistura sussa, catira, curraleira, as músicas de tradição indígena. E dentro desse tem um trabalho que a gente chama de Cantos do Tocantins, porque ele traz o canto do Tocantins desde a sua origem no Brasil de 1500, onde os índios tinham uma participação muito forte na nossa cultura, até essa mistura, essa parte com essa negritude. As pessoas aqui, tem muitos que são descendentes de negros africanos que vieram para trabalhar no ciclo do ouro na região de natividade, nessa região sudeste de Tocantins. E eu queria dizer para vocês que, para nós, que desenvolvemos um trabalho que se preocupa com as raízes, cultivar as raízes culturais do Brasil, é muito importante participar de um encontro dessa natureza, justamente porque a gente pode participar desse intercâmbio, falar um pouco da nossa cultura, falar um pouco da nossa música, falar um pouco das nossas raízes culturais. Para isso, eu queria falar com o meu amigo Belarmino, que pertence aos catireiros de natividade. Antes, eu queria apresentar. Belarmino é um dos grandes compositores da nossa região. Patrício é parceiro, que participa desse grupo de fulhões de natividade, catireiros de natividade. A gente chama de catire de natividade porque a catire do Tocantins tem uma característica diferente que é incrementada com os pandeiros. Inclusive, os pandeiros estão ali pegando fogo, esquentando fogo, os coros dos pandeiros.